MESSAGEM DO DIA ZEGO FM MESSAGEM DO DIA Muito bom dia, uma ótima manhã para vocês. Juntos mais uma vez embarcamos na emoção da nossa mensagem. A mensagem do dia que chega mais uma vez agora no seu rádio ou te encontra através das nossas redes sociais. Como reclamamos com Deus, você já imaginou? Você já percebeu o quanto reclamamos com Deus a todo momento? É um ônibus que atrasa? Motivo para reclamar com quem? Com Deus. Tudo o que acontece de negativo em nossa vida, reclamamos, reclamamos com Deus. A via contrária não é a mesma. Poucas vezes nos lembramos de agradecer sinceramente, de coração aberto e diretamente a Ele. A história de hoje da nossa mensagem do dia fala muito sobre isso. A história de um homem que decidiu reclamar com Deus. Um homem que morreu e encontrou Deus no céu e estava se sentindo extremamente em paz naquele momento. Então, quando ele descobriu que aquele homem que estava sentado à sua frente era Deus, logo pensou, Agora eu vou, agora eu vou falar umas verdades para esse tal de Deus. O homem se encaminhou até Deus e disse, Senhor, posso lhe fazer uma pergunta? Prontamente, Deus disse que sim. E o homem então continuou. É que o Senhor, Deus, o Senhor está aqui em cima e tem o poder de mudar tudo. Por que o Senhor então não muda? Por exemplo, a minha vida. A minha vida não era uma vida que eu queria ter. Há oito anos eu tive um filho, tive que casar, seguir o ciclo da vida, e tudo o que sonhava deixei para trás. Aquele emprego bom que eu tinha, que eu me dedicava bastante. Aquele emprego, porém, eu perdi. Fui para aquele outro emprego que ganhava muito pouco e agora, por fim, o meu filho, totalmente perdido nas drogas e o Senhor aqui. O Senhor aqui em cima, sentado, né? O Senhor aqui em cima, sem fazer nada. Não era possível que o Senhor, Deus, que o Senhor tivesse feito alguma coisa, algo para que a minha vida fosse diferente, algo para que a minha vida fosse melhor. Deus sorriu e disse calmamente. Meu filho, lembra aquele dia que tu ia sair para aquela festinha onde você encontrou pela primeira vez a sua esposa? Eu disse para você não ir. O homem logo retrucou. Não, não, o Senhor não me disse nada, não. Eu te disse, meu filho, eu te disse para não ir. O homem parou por um instante e refletiu puxando pela memória e se lembrou que algo dentro dele naquele dia realmente disse não vai, fique em casa, fique aqui. Mas o homem foi. Ao se lembrar, o homem ficou quieto e então Deus continuou. Lembra, filho? Lembro, respondeu o homem que questionava Deus. Deus então continuou a conversa com o seu questionador. Meu filho, lembra quantas vezes a tua mãe disse quando era mais novo? Meu filho, não fica falando essas coisas da boca para fora. Meu filho, fique quieto. Lembra? Meu filho, era eu falando pela tua mãe que boca fechada não entra mosca. Eu dizia pela boca da sua mãe. Tenha calma, meu filho. Fique quieto. Lembra? Era eu falando pela tua mãe. E aí, o que você fez? Você, filho, chegou no emprego, estava trabalhando muito bem, daqui a pouco começou a reclamar do patrão para o gerente, do gerente para os empregados, dos empregados para todo mundo e aquilo virou uma bola de neve, incomodou o teu patrão até que ele te mandou embora. E Deus continuou, e o teu filho? Lembra aquele dia que você entrou no quarto e ele, o seu filho, estava chorando e você conversou com ele e ele te abraçou e você abraçou o seu filho? Você não abraçou o seu filho. Naquele abraço você se sentiu amargurado, lembra? Naquele momento você sentiu o seu coração apertado, lembra? Algo dentro de ti dizia, você precisa fazer mais pelo seu filho. Passou aquele dia e você não fez, não fez nada pelo seu filho. Ao invés de acolher ainda mais o seu filho, você começou a ficar mais com os seus amigos, a beber, fazer noitadas e, por ganância, passou a viver a vida dos teus amigos se esquecendo que o seu amigo de verdade, a verdadeira amizade, estava no seu lar, no abraço do seu filho. Aquele mesmo abraço que você não deu com sinceridade. Você se perdeu, mas eu estava ali, mas você nem percebeu. O homem, depois de ouvir as respostas de Deus à sua pergunta, se deu conta do quanto estava sendo injusto e egoísta e tentou se desculpar com Deus. Deus disse que já estava acostumado, pois os seus filhos sempre acham que a culpa é dele. Deus ainda fez um meia-culpa, dizendo que, talvez como pai, a culpa seria dele mesmo, por acreditar que seus filhos sejam capazes de caminhar sozinhos, porque podem perfeitamente ver o que é certo e o que é errado. É um nível arbítrio, um dos maiores presentes que Deus dá a cada um de nós. E perceba que, muitas vezes, a escolha é pelo caminho errado. E Deus, então, concluiu naquela conversa com o homem que resolveu lhe questionar. Eu acreditava que, no momento que colocasse na sua frente o certo ou errado, você, meu filho, seguiria o certo. Lamentavelmente, assim como tantos dos meus filhos, você não teve a capacidade. Eu não posso voltar atrás, pois eu disse que daria a cada um o livre-arbítrio e o poder de escolha de cada um. Moral da história, meu amigo. Reclamamos muito, exigimos muito, não fazemos absolutamente nada e continuamos achando ainda que temos razão toda vez que reclamamos com Deus. Como somos filhos ingratos, não é verdade? Nós, da mensagem do dia, desejamos a você um dia positivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo. O tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar, existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém você pode chamar de pai. Pense nisso. Mensagem do dia Zegu FM Zegu FM Zegu FM